Você sabia que a morte é uma coisa tão perigosa que ninguém até hoje sobreviveu a ela? O futuro não importa, o que importa é daqui pra frente Gente feia, é igual gente bonita, mas só que feia Daqui pra frente o que passou ficou pra trás Depois que eu mudei, eu nunca mais fui o mesmo Toda vez que penso em ti, eu me lembro de você Tudo vai ficar bem, senão fica aqui ó Você sabia que existe um esqueleto dentro de você? A Terra é um dos planetas mais conhecidos no mundo Se fosse fácil, não seria difícil O suco é o sangue da fruta Sua chance de morrer aumenta 100% no dia que você nasce A cada 60 segundos no Brasil, um minuto passa Feliz é o contrário de triste Tenho certeza quando eu não tô em dúvida Se sim é positivo, não é negativo A maioria dos afogamentos acontece na água Tchau Tchau